Oi, galera, de sempre aqui no Nero, uma cena da English Experience com a nossa trigésima aula do nosso curso de Reading and Writing. Pois é, pessoal, cara, eu vou ser sincero, eu tinha que pensar que eu ia fazer umas 10 aulas, umas 15 aulas, mas estamos aqui entre nós na nossa trigésima aula e eu tô super mega aí, pergunto é giga feliz, porque isso é resultado de quê, gente? De vocês que assistem as aulas, comentam, deixem os likes, então, na medida que eu vejo que realmente a galera tá estudando, tá gostando das aulas, eu vou produzindo mais. E a gente vai chegando aí na nossa trigésima aula e lembrando que agora a gente tá com inglês avançado, os textos, eles são mais complexos, tem uma estrutura gramatical mais complexa, tem frases, tem vocabulário mais complexo e aí se talvez você ainda não é avançado, eu super recomendo que você volte um pouquinho essas aulas, talvez até comece da aula 1, que tem um inglês mais básico, vai introduzindo pra vocês elementos importantes e aí vai evoluindo com essas aulas gradativamente, que aí você vai conseguir absorver e captar de uma forma muito melhor. E se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse joinha maroto aí também no vídeo. Lembrando que você tem PDF e MP3 pra você poder baixar, esse PDF que você tá vendo aí na tela, você consegue baixar, é só você procurar na descrição desse vídeo um link que vai te direcionar para o meu site e lá você consegue baixar tudo gratuitamente. Mas bora o que nos interessa aqui, beleza? Eu vou dar zoom na tela, porque a gente sabe que muita gente que assiste, assiste no celular, né pessoal? Deixa eu só dar um... aqui, acho que aqui vai tá bom, hein? Que aí eu preciso dar um zoom pra poder ajudar o pessoal, né? Mas bora lá! Ó, o que é que uma pintura pode nos contar sobre um momento da história? Então você tem essa foto aqui, que a gente vai falar sobre ela, e aí é essa pergunta, o que é que essa pintura pode nos contar sobre esse momento da história? Esse momento em que essa pintura foi pintada? Essa pintura foi pintada por boa, né? With some paintings, the meaning seems clear, but other paintings are more difficult to understand. Ó, with some paintings, então com algumas pinturas, the meaning seems clear. O significado, o sentido parece claro, então o que a pintura quer dizer parece claro. But other paintings, mas outras pinturas, are more difficult to understand. São mais difíceis de entender. The royal portrait, Las Meninas, is a painting full of mystery. Ó, the royal portrait, então o retrato real, Las Meninas, as Meninas, is a painting full of mystery. É uma pintura cheia de mistério. Mystery. It features the young princess Margaret Teresa surrounded by assistants in the royal palace in Madrid. Ó, it features the young princess Margaret Teresa surrounded by assistants in the royal palace in Madrid. Então, ela reúne a jovem princesa Margaret, que é essa pequenininha aí, cercada por suas assistentes no Palácio Real em Madrid. Vou só mostrar a pintura pra vocês mais uma vez, pra vocês verem, porque depois eu não vou ficar subindo não, tá bom? Então, ó, a princesinha, aí tem essas assistentes, tem um cachorro aqui, tem uma menina com um pezinho em cima do cachorro, tadinho. Tem um pintor aqui, a gente pode ver que tem um pedaço do quadro que ele tá pintando. Lá atrás, tem duas, acho que é uma mulher e um homem, não sei quem é, acho que aqui no texto ele vai falar. Tem um cara lá atrás, na porta, no corredor. Tem uma outra imagem aqui, ó, um quadro, tem outros quadros aqui. Então, é uma sala bem grande, né? Bora ver aí, então, o que ele vai falar. Então, muitos historiadores artísticos, historiadores de artes, have studied, estudaram the painting, estudaram a pintura, and exploraram, and exploraram, né? Exploraram o seu significado. Meaning, but there are still some unanswered questions about this great work of art. But there are still some unanswered questions, mas ainda existem algumas perguntas não respondidas about this great work of art, sobre esse ótimo trabalho de arte. Art. The painting's composition is complex. The painting's composition is complex. Então, a composição da pintura é complexa. Complex. While the princess and her assistants, Las Meninas, take center stage. Ó, while the princess and her assistants, enquanto a princesa e assistentes, que é as meninas, as meninas, fica no centro do quadro, né? Da pintura. Stage, Velázquez, the artist himself, is also visible, standing behind a large canvas. Opa, demorou dar pausa. Velázquez, the artist himself. O Velázquez, que é o artista, ele está na imagem também. Is also visible, é também visível. Standing behind a large canvas. Então, ficando atrás de um grande quadro, de uma grande pintura, né? To her left. Aqui, eu... Canvas to her left. Eu demorei dar play, depois... Eu demorei dar pausa, quando eu deu play, foi muito pra frente. Mas, enfim. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que ele está ficando atrás de um quadro grande, na sua esquerda, tá? No caso, na esquerda da princesa. To her left. Na esquerda da princesa. Porque ainda está se tratando da princesa. A man at the back of the room, um homem na parte de trás da sala, que foi aquele homem que estava lá no corredor, waits in an open doorway. Espera em uma porta aberta que vai para o corredor, né? Uma porta para o corredor. Doorway. And in what might be a mirror on the back wall. E em alguma coisa que parece ser um espelho atrás da parede. Parece que está refletindo alguma coisa. We see the tiny reflections of King Philip IV and his wife. We see the tiny reflections. Nós vemos os pequenos reflexos of King Philip IV, do rei Philip IV and his wife. E a sua esposa. Queen Mariana. A rainha Mariana. A rainha Mariana. Mariana. This combination of characters is interesting. This combination of characters is interesting. Então, a combinação desses personagens é interessante. Interesting. And we need to search for more clues to understand the people and the meaning of the painting. And we need to search for more clues. E nós precisamos encontrar mais ideias, mais pistas to understand the people, para entender as pessoas and the meaning of the painting. E o significado, o sentido dessa pintura. Painting. A respeito da posição central da princesa, que ela está no centro da pintura. A presença of her assistants suggests that she was simply visiting the artist's studio and is not the most important subject. The presence of her assistants suggests that she was simply visiting, sugere que ela estava apenas visitando the artist's studio, o estúdio do artista, que ela estava só visitando o estúdio do artista. E ela não é o assunto mais importante ali, tá? Subject. Most of the figures in the room look towards us, the viewers. Most of the figures in the room look towards us, the viewers. Então, a maioria das figuras, as pessoas que estão no quarto, naquela pintura, look towards us. Olham em direção a nós, the viewers. Então, é como se todo mundo que estivesse naquele quarto estivesse olhando para a gente, né? Olhando a gente olhar eles, assim. Essa que é a ideia da pintura. Viewers. But why? Mas por quê? The answer may lie in the reflections of the king and queen in the mirror. The answer may lie. A resposta talvez resida in the reflections of the king, no reflexo do rei e da rainha, in the mirror, no espelho. Mirror, which show that we are standing in their position. Which show that we are standing in their position. O que parece mostrar que nós estamos esperando naquela posição. Que nós estamos ficando naquela posição. Position. Could this prove that Velázquez's main intention was to paint the royal couple? Could this prove that Velázquez... Pode isso provar que o Velázquez... Aliás, that Velázquez's main intention... Pode isso provar que a intenção principal do Velázquez was to paint... Era pintar o casal real, né? O rei e a rainha? History tells us that the old king didn't like being in paintings. Ó, a história nos conta que o rei, o velho rei, né? O rei de... É, o velho rei. Não gostava de ser pintado. They didn't like being in paintings. Não gostava de estar em pinturas, né? Paintings. He may have ordered Velázquez to paint him as a small figure. Olha só que interessante. He may have ordered Velázquez. Ele talvez tenha ordenado que o Velázquez pintasse ele as a small figure. Como uma figura pequena, né? Tipo, ah, me pinta, mas eu não quero ser o centro das atenções. Me coloca ali no cantinho pequenininho. Então foi mais ou menos essa a intenção do rei. Ele não gostava de foto, de imagem, pintura, na verdade, né? Figure. We also know that the king and the artist were friends. We also know that the king and the artist were friends. Nós também sabíamos que o rei e o artista eram amigos. Friends. This might explain why Velázquez appears in the portrait. This might explain. Isso talvez explique por que Velázquez aparece no quadro, na pintura. Portrait. Velázquez may also have wanted to show the importance of painting as an art form. Velázquez may also have wanted to show. Então Velázquez talvez também queria mostrar, apresentar, the importance of painting, a importância da pintura as an art form, como uma forma de arte. Form. At that time, artists weren't as respected in society as musicians or writers. Ó, at that time, naquele momento, naquela época, artists weren't as respected in society as musicians or writers. Então naquela época, os artistas não eram respeitados como os músicos e os escritores. Eles faziam parte da arte, mas não tinha muito valor. Mas o homem que está no corredor, aquele cara que está lá atrás, talvez seja, talvez nos dê a dica, a ideia, a sugestão mais importante. Clue. Don José Nieto Velázquez. Don José Nieto Velázquez. Velázquez, who may have been a relative of the artist. Who may have been a relative of the artist. Que talvez tenha sido um parente do artista. Was the queen's assistant. Was the queen's assistant. Foi o assistente da rainha. And one of his jobs was to open doors for her. E um dos seus trabalhos era abrir as portas para ela. His presence highlights the power of the royal couple. His presence highlights the power of the royal couple. Então a presença dele, do cara que abre a porta, enaltece, demonstra o poder do casal real. Então, pô, tem os reis e as rainhas, tem um cara para abrir a porta. Você imagina. Couple. Despite the mystery surrounding the painting. Despite the mystery surrounding the painting. A respeito do mistério cercando a pintura. Painting. It does one thing very clearly. Isso tem uma coisa muito clara, né? Então esse mistério todo tem uma coisa muito clara. Clearly. The fact that the figures are glancing towards us. The fact that the figures are glancing towards us. O fato dos personagens, das figuras, estarem nos olhando, the viewers, os espectadores, né? Viewers bring a realism to the painting. Brings a realism to the painting. Traz um realismo para a pintura. Painting. Making it more like a photograph than a royal portrait. É, fazendo isso parecer mais uma fotografia do que um quadro real, uma pintura real, né? Portrait. Velázquez allows us to travel back in time. Velázquez allows us to travel back in time. Então Velázquez nos permitiu viajar no tempo, de volta ao tempo, né? Time, if only for a moment, and explore royal family life in 17th century Spain. If only for a moment, mesmo por um momento, and explore royal family life. Explorar a família real em 17th century Spain, no século 17 da Espanha. Pessoal, então esse aqui foi a leitura, um textozinho grande, né? Leitura e tradução do nosso texto aí, dessa atividade. Vou diminuir um pouquinho o zoom para poder caber aqui. E agora o que a gente vai fazer é aquele momento que vocês mais gostam, né? Que é responder as atividades. Então, dê pause agora no vídeo e busque responder essas perguntas que estão aí. Vamos lá, gente. Número 1, então, é para você ler essas frases que estão aí. E esses espaços em branco, você vai preencher com as palavras que estão dentro do box, beleza? The painting shows a lot of difference. Então, a pintura mostra um monte de diferentes o quê? Um monte de diferentes people. Muitas pessoas diferentes aí estão nessa pintura. Número 2, The princess stands in the tanan of the painting. A princesa está, fica, no alguma coisa da pintura. Então, a princesa está no meio, middle. In the middle of the painting. We can see the king and queen in the... Nós podemos ver o rei e a rainha em uma alguma coisa. O que é esse espaço em branco aí? Mirror. Em um espelho. Número 4, Velázquez had a good tanan with the king. O que ele tinha com uma boa o quê com o rei? Relationship. Número 5, Artistas were less tananã in a society than writers and musicians. Então, o que é que os artistas eram menos do que os escritores e os músicos? Eles eram considerados menos importantes, tá? Less important. Número 6, The man in the doorway, o cara no corredor, né? No corredor, tananã for the queen. Para a rainha. O que ele fazia para a rainha? Ele trabalhava. Work it for the queen. Beleza? Então, esse é o número 1, que já está respondido. Bora para o 2, que aí você tem que responder, escrever mesmo algumas frases. Deixa eu só apagar aqui. Vamos lá. Número 1, Who were las meninas? Quem eram as meninas? Bem, They were the princess assistants. Elas eram as assistentes da princesa. Número 2, Why do experts think that the princess might not have been the main subject of the portrait? Então, por que os especialistas acham que a princesa não era o objeto principal ali do retrato? Bem, Her assistants were with her. Porque as assistentes estavam com ela, né? Se ela fosse o centro das atenções, ela ia estar sozinha. Por que a assistente está bem ali no primeiro plano? As assistentes iam estar mais atrás, não ia ser o foco ali no meio também, né? Número 3, Why might the viewer's position be an important part of the painting? Por que a posição dos espectadores pode ser uma parte importante aí da pintura? Bem, The viewer Might stand in the king In queen's position. Porque os espectadores podem ficar aí na posição, no lugar onde o rei e a rainha estavam. Número 4, Deixa eu só subir aqui. What is a possible reason for the king appearing as such a small figure? Então, qual é uma possível razão para o rei aparecer em uma figura tão pequena, né? Em um lugar tão pequenininho ali. Bem, He didn't like appearing. Ele não gostava de aparecer em retratos, em pinturas. E por último, How does Velázquez show the job that Don José Nieto Velázquez did for the queen? Então, como que o Velázquez apareceu no trabalho Don José Nieto Velázquez para a rainha? Bem, He shows him in an open door way. E como é que ele apareceu, então? Ele mostrou o cara lá numa porta, num corredor aberto. Pessoal, é isso, então. Respostas do exercício 2. No exercício 3, você sabe que a gente tem aquele parágrafozinho, aquele textozinho para vocês produzirem. E aí, eu super recomendo, né? Escreve esse parágrafo. Se você quiser, coloca aí nos comentários que eu vou escolher alguns para poder corrigir. Dar um feedback falando se está certo, se está errado, o que você precisa melhorar. Então, aqui o que ele está pedindo? Para você escrever uma descrição de uma foto, ou de uma pintura, ou de uma imagem, que você conhece bem. If you can, se você conseguir, encontre uma cópia da foto ou da pintura na sua casa, ou na internet. Pense sobre as perguntas abaixo, e lembre-se de usar os comparativos e os superlativos, beleza? Se você não lembra, não sabe o que é comparativo e superlativo, aqui no meu canal tem uma aula, tem 60 aulas de inglês, de gramática, assim. E aí, vai ter lá comparativo e superlativo. Você assiste lá essa aula antes, para você poder dominar esse conteúdo. E aí, vem e produz esse parágrafo aí, beleza? Vamos lá, bora ver o que está sendo pedido aqui. Quem ou o que você pode ver nessa pintura ou foto? Então, você está com essa pintura aí, essa foto. Quem e o que você consegue ver nessa foto? Depois, onde a cena foi pintada, ou onde essa cena foi tirada a foto, né? Quais são as ações que estão acontecendo nesse lugar? O que está acontecendo nesse lugar? Alguém andando, caminhando, pulando, saltando, dançando, falando, enfim. Quem ou o que é o assunto mais importante dessa foto? Qual é o principal objetivo, o principal foco dessa foto? Por que a pintura ou a foto é mais importante para você do que as outras? Por que você escolheu essa foto aí, então? Por que ela é importante para você? Então, é isso, pessoal. Você vai escrever esse parágrafo aí, coloca aí nos comentários que eu escolho alunas para poder dar um feedback, beleza? E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa esse joia maroto aí. E até a nossa próxima aula. Fui. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho